Fala aí rapaziada do nosso canal Fogão, Rieque e Tchalvinegro, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e nesse vídeo pra falar da vitória do Botafogo sobre o Fortaleza 2x0 no Newton Santos os gols da partida marcados pelo Igor Jesus, fez os dois gols, Botafogo jogou bem fez uma boa partida e volta a liderança aí do campeonato brasileiro e valorizar a vitória, pois o Fortaleza jogou muito bem também Fortaleza se defendeu até muitos, muitos comentando que o Fortaleza parecia uma muralha Botafogo não conseguia furar o bloqueio do Fortaleza mas no segundo tempo o Igor Jesus fez a diferença e fez dois gols e garantiu aí a vitória do Botafogo e os três pontos Esse vídeo aí trazendo um corte da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo Antes de soltar o vídeo quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ativa o sininho das notificações pra você não perder nada vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta Jogando a sua maneira, hoje mereceu vencer e por isso é o líder E ainda se reforçando, Vitinho já anunciado, Adrielson no Brasil muito próximo de voltar a vestir a camisa do Botafogo Jean, alguma coisa saiu do roteiro ou está dentro do previsto o que aconteceu nesses 90 e poucos minutos de hoje, tudo bem? Tudo bem Dani, boa noite Eu estava pensando exatamente isso, acho que o jogo foi seguiu muito um script muito provável, né? Que todo mundo talvez imaginasse Eu não faço crítica nenhuma ao time do Fortaleza por ter jogado dessa maneira Acho que era até óbvio Se a gente considerar, é bom lembrar O Fortaleza é o time com a menor posse de bola do Campeonato Brasileiro Um posse de 41%, 41, 42% mais ou menos É o time com a menor posse de bola E é assim que ele é ainda, é bom que se diga, o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro Você vai jogar contra o Botafogo, que pra mim joga hoje o melhor futebol do Brasil Já faz algum tempinho que joga o melhor futebol no Brasil Fora de casa, nesse contexto, tendo toda essa força abrindo mão da posse de bola E aí a gente está vendo a posse de hoje Bem menor do que a média do próprio Fortaleza, que já é a menor do Campeonato Brasileiro Então 36 contra 41, 42 Ou seja, acho normal que tenha sido assim a postura do Fortaleza Como disse o Zupa, não é que tenha conseguido encaixar tantos contra-ataques O Botafogo foi melhor a maior parte do tempo O Botafogo foi melhor no primeiro tempo Já tinha desperdiçado algumas boas chances Mas é curioso que mesmo o Botafogo tendo muito mais posse de bola do que costuma ter Hoje ele teve muito mais posse Porque o Botafogo também é o nono nessa classificação de posse de bola Geralmente abaixo dos 50 ou pouco acima dos 50 Exatamente Então mesmo assim o Botafogo consegue os seus gols como? Na velocidade, na transição rápida Num baita lançamento do Alexander Barbosa Que aliás fez uma partida, já fazia uma partida impecável defensivamente E aí aparece também participando do lance do gol Então acho que assim, a vitória é completamente justa Acho que não há nada para se discutir Basta olhar as grandes chances criadas Mas quem produziu mais Acho que o Botafogo mereceu E o VAR salvou o árbitro E o VAR salvou o árbitro Aliás, eu até discuto assim Para mim é um lance tão claro E a gente, quem acompanha o futebol europeu Vê que muitas vezes lances assim O VAR só avisa o árbitro Pode seguir, né? Pode seguir porque não foi nada Aí podia marcar escanteio Que até tinha sido escanteio, né? Ou bola ao chão como ele acabou fazendo Porque acho que talvez tivesse apitado antes da bola sair Mas de qualquer maneira, para mim nem precisava do VAR Porque claramente não havia toque na mão nem nada Mas um resultado completamente justo E um campeonato ainda muito aberto, né? Pelo que a gente está vendo do Botafogo Pelo que a gente viu do Fortaleza mais uma vez E repito, ainda por pontos perdidos é o líder Por um Flamengo que nesse momento Se vence os dois jogos que tem Igual ao Botafogo na liderança do campeonato Se vence os dois jogos a menos Por um Palmeiras que só tem o campeonato brasileiro Então tudo indica que a gente vai ter uma reta final De campeonato brasileiro muito legal Sim, só para situar quem por acaso falou Ah, como assim por pontos perdidos? É porque o Fortaleza, assim como o Flamengo Tem um jogo a menos ainda do que o Botafogo Que está com a tabela completa Fez seu 25º jogo hoje Breler Pires, boa noite para você Quero te ouvir também para a gente já entrar todo mundo aqui no papo Acho que tem muito elemento, né? Tem muita coisa interessante para a gente observar e analisar desse jogo de hoje Sem dúvida, Dani Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes Primeiro, louvável o que as duas equipes fizeram Porque foi um jogo frenético Um jogo de 32 finalizações E um jogo envolvendo as duas equipes que mais jogaram na temporada 57 jogos do lado do Fortaleza 56 do Botafogo E ainda assim, dois times dispostos a entregar tudo o que tem de melhor O Fortaleza não negociando Perna não negociando Entrega a partida E o Botafogo mostrando o seu repertório E essa é uma virtude do Arthur Jorge Hoje foi um jogo que simboliza tudo o que a gente vem falando sobre esse Botafogo Que, pelo menos no meu entender, é um time mais completo que o do ano passado É um time que tem mais forma de jogar E hoje isso ficou visível No primeiro tempo, o Botafogo, com 75% de posse de bola Consegue criar as principais oportunidades É verdade que a maioria delas com o Luiz Henrique Na jogada clássica do lado direito Partindo para um contra um E até no começo do segundo tempo ele faz duas jogadas parecidas E ali, não fosse o João Ricardo O Botafogo já teria aberto o placar Mas, além disso, o Botafogo tem mais Tem o Marlon Freitas com o lançamento E ali, ele distribuindo o jogo Funciona praticamente como um terceiro armador do time Juntamente com Almada e Savarino E o Botafogo, que mesmo perdendo o Cuiabano Poderia ser um abalo para o time Pelo menos no aspecto ofensivo Consegue se rearranjar O Marçal sobe bem menos Mas cuida ali do Breno Lopes O Breno Lopes não consegue fazer muitas jogadas Tabelas com o Pochettino no setor E o Botafogo é equilibrado Sabe o que fazer com a bola Não foi ali uma posse de bola estéreo do Botafogo E também foge do estereótipo Embora o Jean tenha ressaltado Que o Botafogo conseguiu fazer os seus gols De forma muito direta Contundente Até usando a bola no espaço Mas quando tinha a bola Era um time bastante perigoso também E que conseguia penetrar nas linhas de marcação do Fortaleza Que é um time que marca Que tem uma marcação muito forte no meio campo O Pochettino faz a primeira pressão Juntamente com o Lucero Mas o Lucas Sacha e Hércules Dão muita consistência no meio campo Mas apesar disso tudo O Botafogo foi encontrando Na base da qualidade técnica E também da qualidade do seu jogo Os argumentos para vencer E para mim foi dominante durante toda a partida O Fortaleza resistiu como podia Tentou ali a sua maneira Mas o melhor time Com mais repertório Com mais banco de reservas Levou a melhor E isso ressalta a qualidade também Do trabalho do Arthur Jorge E esse é um grande selo Para afirmar que o técnico do Botafogo Conseguiu levar essa equipe A um patamar superior ao do ano passado E naturalmente O torcedor botafoguense Fica ainda mais otimista Com a possibilidade de título brasileiro esse ano Banco, repertório Tudo isso faz diferença obviamente Mas acho que o Botafogo também Teve uma calma para se reestruturar Três minutos de jogo Perde o Cuiabano Sai machucado Sentindo a posterior de coxa E entra o Marçal O Breler já ressaltou Características muito diferentes E o não desespero O Luiz Henrique Ele em determinado momento Ele precisa se reencaixar no jogo Eu não sei o quanto isso tem a ver Com a saída do Cuiabano ou não Porque são lados distintos do campo Mas o meio campo precisa se remoldar E o Botafogo vai fazendo isso Com calma durante a partida No começo do jogo Os primeiros 20, 25 minutos A gente vê a Elisandro Cuiabano Logo com três minutos É uma pena Para mim é o melhor lateral esquerdo Da competição Mas os primeiros 20, 25 minutos Do Botafogo O time se movimentou pouco na frente E contra uma equipe Um adversário Que tem a sua marcação Tão encaixada E que estava em um nível De concentração Para executar essa marcação Tão alto como é o Fortaleza O time mais estático E sem o Cuiabano Para passar pela esquerda O tempo inteiro Já que o Savarino Fecha muito para o meio E abre o corredor Para o lateral O Botafogo se mexeu menos E foi mais facilmente marcado A partir do instante Em que o Luiz Henrique Sai da direita Veio para dentro Savarino saiu da esquerda Veio para dentro Igor Jesus sai de referência O Marçal O Almada Movimenta bastante O Marlon Freitas Movimenta bastante Essa movimentação Foi tirando um pouco Da referência De marcação Do Fortaleza E foi permitindo Ao Botafogo Jogar um pouco mais Em associação E é um time Que se movimenta muito bem A gente está cansado De ver Por exemplo O confronto contra o Palmeiras Pelas Libertadores A gente viu o gol do Botafogo Com o Igor Jesus Saindo da área Para servir o Luiz Henrique Dentro da área de cabeça Então essa movimentação Olha muito importante Para o Botafogo A partir do instante Que o time conseguiu Se movimentar mais E encaixar muito bem As suas peças No bloco baixo Do Fortaleza As chances começaram A aparecer E mesmo o Marçal Fugindo das características Mais agudas E mais ofensivas Do Cuiabano O gol impedido Do Igor Jesus O gol bem anulado O cruzamento É do Marçal É um tremendo cruzamento Que é quem está impedido Que é quem está impedido O Igor está em condição legal Quando o Marçal recebe Ele está muito adiantado Mas foi um tremendo cruzamento Então acho que no todo Com o passar do tempo O Botafogo foi entendendo Onde encontrar os espaços E essa palavrinha Espaço No futebol de hoje Ela é muito valiosa E para um time como o Botafogo Ela é muito necessária E era algo que o Fortaleza Estava negando demais Até que o Botafogo Também encontrou Seus caminhos Para encontrar as brechas E assim Me impressiona O começo do jogo Talvez não tenha sido o começo Você imagina O Fortaleza fazendo O que está fazendo No campeonato O Botafogo jogando O que está jogando No campeonato Muita gente imaginava Vai começar Um jogo cheio de chances E não É muito difícil Você criar chances Num jogo como esse Dada a intensidade Tão absurda Da marcação É impressionante Como os dois times Tiram todo e qualquer espaço Do adversário O tempo todo É claro que O Fortaleza Teve mais esse trabalho Porque a bola Ficou tanto com o Botafogo Que o Fortaleza Tinha que estar ligado O tempo todo Para não deixar Que sobretudo Nessa troca de movimentações Alguém tivesse espaço Para criar alguma chance Acho que a primeira bobeada Do Fortaleza Em relação a isso A essa concentração A essa intensidade Se dá até Numa cobrança De escanteio Pelo lado esquerdo Do ataque do Botafogo Que a bola Se não me engano Ela até sobra Acho que para o Luiz Henrique Que tenta ajeitar Para o pé esquerdo Para bater E acho que o torcedor Até queria Que ele chutasse O torcedor reclama Nessa hora É o torcedor reclama Porque de fato A impressão que dá É que ele Podia ter chutado Já com o pé direito E ele acaba tentando Ajeitar para a esquerda Que é o pé melhor E tudo mais Mas me impressionou demais Também nesse começo Do jogo A intensidade A atenção A concentração Dos dois times O Botafogo é um time Muito físico Muito forte Que além de ter Qualidade técnica Briga muito Mas o nível De concentração De atenção E de intensidade Desse Fortaleza Para marcar Também impressiona E chama atenção Também como o Botafogo Conseguiu evoluir Nos últimos jogos Em relação A parte defensiva Tinha sofrido No jogo contra o Juventude Três gols Vacilando na bola aérea Houve ali Uma instabilidade E desde o jogo Contra o Palmeiras É um time Que é mais sólido Embora sofre Em alguns momentos Contra o Bahia O John precisou Fazer boas defesas Ajudou a salvar o time Hoje o John Tirou e foi no carrinho Foi bem Ali saindo No Breno Lopes Mas hoje A gente vê o Botafogo Muito sólido Na defesa Pelo Gregory Que faz ali um trabalho Como um primeiro volante Até aliviando Também a carga Para o Marlon Freitas E principalmente Pela fase Da dupla de zaga O Barbosa Voltou a jogar bem Voltou ao time titular Merecidamente O Bastos Firme e seguro Como sempre Então o torcedor Do Botafogo Está feliz Pela volta Do Adrielson E é necessário O Botafogo Viu que o Lucas Alter Ainda é um jogador Que precisa ser trabalhado Ainda jovem Nessa temporada Quando entrou O nível da defesa Do Botafogo Acabou baixando Mas hoje Eu não vejo brecha Para o Adrielson entrar Com a bola Que hoje não joga Barbosa Com o Bastos De Barbosa Bastos e Barbosa Estão jogando O Adrielson Chega como opção No banco Naturalmente Tem uma história No Botafogo Deixou uma ótima impressão Em relação ao ano passado Mas a defesa Está muito bem assentada E o Arthur Jorge Conseguiu corrigir A instabilidade Dos últimos jogos E aí Até em cima disso O calça que o Breler traz O Arthur já deixou claro Que ninguém no Botafogo Vai jogar no nome Ninguém no Botafogo Vai jogar porque tem história E eu acho que isso Pode ser um ponto Para essa volta do Adrielson Porque o Igor Jesus Para mim é um exemplo claro disso O Tiquinho sai Legionado Quando ele volta Eles dividem ali o espaço E o Igor Mostra uma evolução Que o faz titular A gente olha Os últimos jogos 90 minutos E agora Com 5 gols Em 5 jogos Não marcou no último Mas nesse fez 2 Acho que fica cada vez Mais difícil tirá-lo do campo Olha o Botafogo Então tá aí pessoal Foi o pós-jogo Da vitória do Botafogo Sobre o Fortaleza 2x0 Para o Glorioso 2 gols Do Igor Jesus E o Botafogo Volta A liderança Do Brasileirão 2024 Gostou do vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Das notificações Forte abraço A todos E até o nosso próximo vídeo Aqui no nosso canal Fogão React Tchau e negro patho Tchau e negro Păc Tchau o Thiago tchau e goat